Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Meus amigos de Gurlanex, aqui narrador de Codemobile. Eu tô nesse vídeo então com a intenção de trazer conteúdo pra vocês, conteúdos rápidos, práticos, legais e gostosos de serem digeridos. Eu espero que você curta bastante esse formato. Se sim, já manda o like e manda o seu comentário também. Rapaziada, nesse vídeo eu quero abordar dois novos itens aí da nossa Season 11 do Codemobile. Final Snow, a temporada então da neve final do ano. Chegando com tudo, vocês já estão ligados, ela veio desde o meio do mês. É claro, eu trazei um pouquinho pra fazer o vídeo, mas quero aqui trazer a minha análise sobre o Firebreak, né, Basílic, que é esse operador lendário, e sobre a nova secundária da D13, tá bom? Então fica ligado no vídeo, chega mais comigo, sem maiores delongas. Aí estão as duas imagens oficiais, vocês já estão vendo, são bonitas, são legais. Nessa daí em particular a gente vê o Operador Reaper, né, trazendo com as suas vestes natalinas a PKM natalina também, que é uma arma lendária bem interessante, bem forte e que eu acho que merece um vídeo à parte. Que eu inclusive quero fazer aqui pro meu canal, tá bom? É uma LMG, ou seja, uma metralhadora leve, bem interessante, tem um dano considerável, 32 na prática, sem mexer no armeiro. Então ela realmente tá potente, tá um pouco lenta, pesada, mas enfim, como eu disse, quero analisar isso com mais calma depois, beleza? Depois passando pra nossa próxima imagem, a gente tem aqui o que eu separei, que é exatamente aquele quadro típico, né, de toda a Season, com todos os novos itens. A gente percebe, família, analisando com calma, que a temporada trouxe alguns novos operadores, ok? Trouxe algumas armas épicas, beleza, mas todas elas ali no caso não estão no meta, né? Então chama atenção como que a Activision procurou aqui talvez trazer essas novas skins, esses novos cosméticos pra dar aquela enfeitada, dar aquela incrementada, é claro, no arsenal de todo mundo que ama o COD Mobile, mas não são armas que estejam muito no momento aí, em voga, né, ou pelo menos utilizadas pelos jogadores no cenário competitivo, beleza? Olhando pra outra parte da imagem, a gente vê também, ok, a nova PKM, como eu disse, uma nova arma funcional, uma nova LMG, aí sim, com potencial de impacto no competitivo em 2022, provavelmente, mas se você reparar bem, todos os outros itens ali dessa tela de Season 11 não chegaram exatamente a impactar, né, até aqui pelo menos, o competitivo. Parece ser itens voltados realmente pra enriquecer um pouco, né, do que a gente já tem, mas nada direcionado aos times, aos campeonatos e a tudo que a gente vê no dia a dia aqui no Brasil, pelo menos, beleza? Próxima telinha que eu preparei, rapaziada, aqui sim, a gente tá vendo, né, imagens dos clipes, os teasers que foram lançados pela Activision, são três deles, tá? E eu conectei um no outro aqui pra ficar esse vídeo fluido, né, pra vocês que tá rolando em looping, inclusive, então não repara se ele ficar sempre começando e recomeçando, mas são três teasers, né, ou seja, vídeos que criam hype, que foram feitos pela Activision pra oficializar o lançamento aqui dentro do jogo do operador lendário Firebreak Basilic, que é fenomenal, ele é sensacional, ele traz pra muita gente uma nostalgia, inclusive, ligada à época do Black Ops 3 e Black Ops 4, porque a sua própria história tá atrelada a esses games, né, a esses títulos mais antigos da nossa saga. Então, galera, eu digo a vocês, é bem interessante, eu quero muito comprar, quero adquirir, quero ganhar de presente, enfim, o que acontecer primeiro eu já tô topando, já tô aceitando, mas é um operador que chamou bastante atenção pela sua própria história, né, a gente nota, repara que sempre, em todo vídeo dele, a gente vê a presença de uma boneca rosa, né, que ele chega a trazer, enfim, ou segurando, ou vendo em alguma imagem mais distante, mas que é a bonequinha que era utilizada pela sua irmã, né, era aí o presente ou o elemento favorito da sua irmã, e que sempre tá presente nas memórias do Basilic, do Firebreak, porque ele teve uma história triste, pra quem não sabe, ele chegou a ser, enfim, um personagem que se envolveu ali diretamente com o seu pai, no sentido de, pô, o seu pai queria matar a irmã, queria matar sua filha, né, ou seja, a irmã do Firebreak, e o Firebreak foi lá e interviu, matou o pai, deletou o seu próprio pai, só que acidentalmente ele acaba também matando a sua irmã, então toda vez que você vê essa bonequinha, você vai saber que ele tá tendo recordações nada legais em relação à sua irmã, beleza, galera? Esse é o lore, né, como a gente fala, é a história, é aquele background ali, aquele pano de fundo mais histórico que tá por trás desse operador lendário que vem brabão pro jogo. E lembrando que ele será lançado hoje, né, hoje, 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 dia 30, quinta-feira, se eu não tô enganado, ele vem pro game, vocês já podem adquirir, aí eu acho, a partir da roleta ou a partir de outras maneiras. E aí, galera, finalmente chegou a hora da gente falar sobre a D3, essa nova arma secundária braba que tá chegando ao jogo. Veja que o clipe já traz uma ambientação no Ice Breaker, né, que é o novo mapa que tá chegando ao jogo também. Então, em breve, a gente vai ter esse irmão de Summit, fique ligado, porque eu espero realmente de coração que ele venha pro competitivo, principalmente. Falando, então, da nossa D3, essa nova secundária brabíssima, a gente nota, galera, que ela tem um perfil de hit kill. Claramente, clicou, matou. Se você acertou seu oponente, você já consegue garantir a eliminação. É uma arma que tem 100 de dano, tá bom? Então, ela tem um dano bastante interessante. Ela vai ter um controle muito baixo, junto de uma cadência também bem reduzida, mas dá pra notar que o alcance, a mobilidade dela e também a sua precisão são bastante elevadas. Então, é uma arma bem interessante, bem legal, pra utilizar em várias situações de combate. Tanto realmente a curto alcance, porque você tem ali aquela movimentação legal, quanto também aquela possibilidade de você ficar mais resguardado, mais no trabalhado ali, recuadão, e clicar contra um oponente, pegar um pick-off, né? Ou seja, um oponente que tá dando mole, tá circulando à toa pelo mapa, beleza? Uma coisa que eu quero muito entender sobre ela, tá bom? E eu digo isso porque, sinceramente, eu ainda não parei pra conseguir jogar com a D13, mas quem tiver jogado pode deixar suas impressões aqui embaixo na seção de comentários. Mas, galera, de coração, eu quero entender se esse ricocheteio que ela dá, né? Esse projétil que voa e acaba, às vezes, até batendo nas paredes e no chão, e indo pra outra direção, vai já mostrar de novo no clipe. Quero ver se esse projétil acerta vários oponentes que estejam em linha, né, cara? Se você consegue matar, tipo, três em fila, assim, ou se ele pega só um mesmo, o primeiro que tá já na sua frente. Não sei como tá isso. Então, é uma arma bem interessante. Veja que ela se utiliza realmente do ambiente, você consegue trazer essa movimentação, essa dinâmica, um pouco diferente do que a gente já viu até hoje no jogo. O player que for sagaz, que for esperto, e, por exemplo, tiver um mapa com espaços apertados ali, com corredores, ele vai conseguir, certamente, ficar numa posição e utilizar essa tabeladinha da D13 pra clicar contra um oponente que tá chegando, às vezes, no pixel, tá bom? Então, é uma arma bem interessante, bem legal, que me chamou bastante a atenção, e que, assim, existe uma chance, sim, de que ela venha pro competitivo, porque, pelo que a gente tem observado até no histórico, as últimas secundárias estão realmente dominando as preferências dos players e dos times. Por exemplo, a gente viu a Shorty, né, chegar com tudo, depois a Tamper e, finalmente, agora, a D13, que pode, eventualmente, virar realmente uma arma interessante. Eu vi alguns streamers aí, estrangeiros, né, galera, não curtindo muito a dinâmica dela, mas eu, particularmente, acho que vai enriquecer bastante o arsenal de possibilidades dentro do nosso jogo. Beleza, galera? Tamo junto? Valeu, então, pelo carinho de vocês, pela presença aqui, por assistirem esse vídeo, e eu espero vocês, então, numa próxima oportunidade. Espero que vocês voltem ao meu canal mais vezes, então, pra isso, claro, ative o seguir aqui, o inscrito, pra você receber o sinal de sininho no seu celular quando eu lançar outros vídeos. Valeu, galera, aquele abraço, tamo junto, obrigado por assistirem. Tchau, tchau.